E se Broly fosse pra Terra ao invés de Goku? Bom a teoria começa quando Broly enviado para Terra então o Son-Goran o encontra ele e dá o nome de Goku. Como na história original Broly bateria a cabeça e também mataria Son-Goran. Broly acharia Bulma como na história original e se uniram para procurar as esferas do dragão. Tudo seria como na história original até a parte do vigésimo primeiro torneio de artes marciais onde Broly seria o vencedor. Eles não teriam dificuldades na luta contra tal Pai Pai. Eles também iriam até a torre do mestre Karin e também destruiriam a rei de Ribol. E no vigésimo segundo torneio Broly venceria. Kuririn seria morto por tamborim e despertaria o super saia-gente Broly. Broly também mataria Piccolo. E tudo seria como na história original. Nessa história Broly casaria com Xixi. Se gostou deixou o link se não gostou então.